Cansado de perder para a descaída da mesa? Tenho um método que é inovador, revolucionário e vai resolver o seu problema. Bom, vou pegar aqui para vocês verem. Fiz essa engenhoca, bem simples, rute na verdade, bem rústico. É uma madeirinha, colei na tabinha, comprei uma régua, cortei a régua, colei essa madeira. Para quê? Com essa peça fiz mais duas iguais, né? Então eu tenho três. Vou colocar aqui na mesa, nesse ponto. Deixa eu pegar as outras daqui. Mais duas pecinhas. Aí eu venho, coloco outra aqui, coloco outra aqui. O que eu faço agora? Falo. Vou utilizar o laser. Esse laser tem uma tecnologia muito interessante que ele é autonivelante. O que quer dizer? Quando você colocar na superfície, ele ajusta automaticamente. Essa luzinha aqui vai ficar verde, indicando que ele está nivelado. Então, vou colocar desse lado. Vou ligar o laser. Ele já projetou aqui. Vou apagar a luz para vocês verem ele funcionando. Por quê? Eu já liverei na minha mesa, né? Coloquei o laser. Fiz, vi que a marcação correta para a minha mesa aqui é 4,6. Então, nos três lados com a régua aqui está dando 4,6. Detalhe, para funcionar perfeitamente, para não ter nenhum pingo de desnível, você vai pegar um esquadro e vai colocar aqui nessa posição para ver se está dando um ângulo de 45 graus aqui. Porque, para ficar certinho, tem que estar bem alinhadinho aqui na vertical com a horizontal. Então, nesse caso aqui, eu já conferi a marcação que está dando 4,6 dos três lados. Significa que a minha mesa está nivelada. Na dúvida, você pode colocar um marcador aqui no meio. Certo? O laser está batendo aqui. Também já conferi, dá 4,6. Você pode estar me perguntando, mas por que conferir o meio, se os quatro, quando deu 4,6? Porque a pedra pode, com o tempo, ceder. Ela pode empenar. Então, a bola, os lados podem estar nivelados, mas o meio pode estar fundo. Aí, quando a bola rolar pelo meio, ela vai correr para um lado e para o outro, porque a minha pedra empenou. Como que acontece isso? Primeiro, mesas comerciais. Bares, utilizadas nos bares. É comum, eu já vi, já presenciei em alguns bares aqui da minha região de Belo Horizonte. Donos de bar, colocar caixa de cerveja em cima da mesa para limpar o salão. Coloca caixa de cerveja, caixa de refrigerante. Aí, o peso vai empenando a pedra. Certo? Então, se você colocar no meio, deu tudo certinho. No meu caso, na minha mesa, que é uma mesa de boa qualidade, da Black Bauer. Olha, a pedra é bem espessa, bem grossa. E eu, como é um uso doméstico, eu uso em casa, eu não coloco nada em cima da minha mesa, certo? Para poder garantir uma mesa de qualidade por muitos e muitos anos. conferiu, certinho? Não precisa fazer nada. Mas, vamos supor que aqui deu, no meu caso aqui 4,6, aqui deu 4,8. Significa que eu tenho que baixar esse lado. Então, eu vou lá no lado, eu giro ele até chegar no 4,6. Ah, deu 4,4, deu, está dando 1 centímetro de diferença. Então, eu vou lá, 1 centímetro não, 1 milímetro de diferença. Levanta a mesa, vai até chegar no 4,6. Nivelei, conferi, só meter o taco nas bolas e jogar. Mas, tem um detalhe. Às vezes, acontece muito a bola também, está empenada. Então, você nivela, passou o laser, está certinho. Aí, quando você vai rolar, a bola vai para um lado, para o outro. E ela pode estar com sujeira grudada nela. Pode ter uma trinca de tanto você bater nessa bola. A bola que é antiga, muito velha. Essas bolas nacionais são muito mais frágeis. Então, acaba quebrando a bola, para não ficar com uma lasquinha nela. Aí, quando ela vai rolar na trama do tecido, ela retorca um lado para o outro. Então, eu vou verificar isso tanto nas bolas matadeiras e na rola branca. Se ela está correndo, se ela não está empenada. Se for isso, infelizmente, você vai ter que comprar um jogo de bolas novo para poder utilizar a sua mesa nivelada e não perder mais para descair. Beleza? Beleza?